A escola aqui, tinha saído da escola, estava com o uniforme da escola. De mochila nas costas e dentro da mão, se os homens, policiais, passam aqui, eu sou abordada. Levo o vaculejo, minha mochila é aberta e eles ficam procurando alguma porra aqui dentro, tipo droga, arma, coisa de roubo. Eu nem sou do erro, mas eles me colocam logo como um bandidinho e fica atrás querendo que eu dê umas de X9 para dar resposta à sociedade. É um rapaz e um menino que tinham saído da escola. Eu falei para vocês de um universitário, há pouco, que tinha saído da faculdade. E aí essa pesquisa foi feita em três estados. Acho que foi Salvador, Ceará e Pernambuco. E o pesquisador, então, ele trouxe cinco critérios determinantes da abordagem policial, demonstrando a discricionalidade e a subjetividade dessa abordagem. E daí ele colocou esses cinco critérios determinantes. Primeira coisa, os traços fenotípicos. A pele negra ou parda, o nariz achatado, cabelos crespos ou black. Morar ou transitar em espaço determinado como lugar do crime, ponto do tráfico ou também lugar nobre. Ou você está, às vezes, no seu bagulho.